Nosso amor não deu certo, gagalhadas e lágrimas De inferno fomos quase nada Digo de amor que não pode dar certo na luz da manhã E desperdiçamos os frutos de avan Demasiadas palavras com o impulso de vida Travadamente na teologia e o corpo na magia Como se o coração estivesse antes do lugar Entre o incerto e o inceticida Não me queijo, eu não soube jamais Mas não deixo de querer conquistar Uma coisa falta em você O que será? Como nunca se mostra o outro lado da lua Eu desejo viajar no outro lado da sua Meu coração calinha, diria-nos, porque a luz da batalha Nós estamos, ó igreja, oculto na luz do verão Eu não soube jamais Pra quem nós vamos muito feliz e só durante o pleno de Na galhada se lave, me mantém os cunhos Mas na hora do que eu tô entendendo a que tô direito É minha cara a falar, não sou por reino, sou por afanar Não me queixo, eu não soube te amar Mas não deixo de querer conquistar Uma coisa, qualquer quem for ser O que será? Nada tem que dar certo, nosso amor é bonito Só não disse ao que veio, atrasado e aflito E paramos com o meio, sem saber os desejos Onde é que ia andar, e aquele projetor já está lá no ar Não quero que você fique fera comigo Quero ser seu amor, quero ser seu amigo Quero que tudo saia com o som de estimaia Sem gritos de mim, sem desespero Não me queixo, eu não soube te amar Mas não deixo de querer conquistar Uma coisa, qualquer quem for ser O que será? Que será? Não me queixo, eu não soube te amar Mas não deixo de querer conquistar De querer conquistar Uma coisa, qualquer quem for ser Que seja!